O Ceará tem 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil pela avaliação do Ministério da Educação e sabemos que o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. A minha cidade, como eu já disse, Sobral, tem o melhor IDEB do Brasil, já atingimos os níveis que eram esperados para 2025, 2030 e estamos atingindo determinados escolas e trouxemos a própria avaliação internacional do PISA. O Ceará hoje é o estado que tem proporcionalmente a maior população de estudantes de nível médio em tempo integral com escolas profissionalizantes, volto a dizer, em tempo integral. Olha, o estado do Ceará é muito pobre. Se o Ceará pode, essas boas práticas têm que se generalizar no Brasil e isso é o meu compromisso. Que práticas que são essas? As práticas basicamente têm a ver com acompanhamento do aluno individualizado. O tempo sério nós acompanhamos, nós não deixamos, não fazemos progressão automática e não deixamos o aluno se frustrar com a repetência porque é a maior causa de evasão. Então, nós fazemos, se o aluno tem dificuldade, nós o acompanhamos individualmente e o qualificamos e o retreinamos, inclusive para situações especiais como autista. Nós temos um professor para cada autista. Isso tudo é perfeitamente possível de fazer se você tiver prioridade. E isso é para nós a prioridade. Isso não se faz em curto prazo. Então, a tarefa aqui, basicamente, é de duas naturezas. Uma é mudar radicalmente a qualidade da escola. Porque em tempos de Google, Mariana, para ser um garoto, pentear o cabelo, botar a roupa, entrar no ônibus, não sei o que e tal, e chega lá e vê um professor se esforçando para dizer que o Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral, dia 22 de abril de 1500, ele vê isso no Google com um filminho. Isso tudo é lixo. Então, nós precisamos ajudar os professores que já começam a fazer isso muito sem apoio, a mudar o padrão. Agora, nós precisamos ensinar o aluno a perguntar, associar informações que existem e criar uma informação nova. Disputar o aluno, especialmente a partir de 15 aos 19 anos, onde ele está mais frágil, disputar o aluno com o narcotraficante. Eu vou tomar essa meninada do narcotraficante... Com esporte e com o quê? Escola que funcione, tempo integral, esporte, lazer, assistência médica, refeição, sabe? E o camarada saber que vai sair, estar protegido ali, que vai sair dali um cara admirado pelas meninas do lugar. Porque ele é um tchan, ele vai aprender robótica, ele vai aprender... Isso é o paradigma pedagógico. O outro é o paradigma subfinanciamento. Então, veja a maluquice da tal emenda 95. O Brasil tem hoje uma demanda reprimida de 2,7 milhões de matrículas do ensino infantil, 500 mil fluxo-ano de creche, e essa gente botou lá uma norma que dinheiro para juros é livre, mas para botar os meninos na escola não tem dinheiro. Vai ser revogada. Se eu tiver força política, por favor, não me mande para lá de mão e perna amarrada. Me mande lá para fazer a revolução que o Brasil precisa.